Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial sobre o Moodle. E hoje aprenderemos a como realizar avaliações por rubricas para fóruns dentro do Moodle Unifei. Bom, este tipo de avaliação tem o intuito de que o professor crie critérios de avaliação pré-definidos para entregas de atividades dos alunos para a atividade de fórum. Então o primeiro passo para criar este tipo de avaliação é localizar o botão de engrenagem na parte superior do seu curso e ativar a edição do mesmo. Bom, ativando a edição você vai ter a liberdade para criar atividades ou recursos. Então você vai localizar o tópico ou módulo que você quer criar um fórum de avaliação por rubrica. No meu caso eu vou criar aqui neste módulo de questionário. Então eu vou clicar aqui no botão de adicionar uma atividade ou recurso e localizar a ferramenta fórum. Essa ferramenta aqui com o iconezinho roxo. Clico aqui sobre ela e ela vai abrir para mim esta tela de edição onde eu posso definir um nome para o meu fórum. Então no meu caso eu vou criar um fórum exemplo. Posso definir uma descrição para o meu fórum e definir outras configurações iniciais de fórum. E no meu caso, como eu quero fazer uma avaliação por rubrica eu vou localizar este botão avaliação global do fórum clicar sobre ele definir o tipo de avaliação que eu quero para minhas notas então eu vou colocar aqui o tipo de pontos você também pode optar pelo tipo de escala lembrando que os pontos para o Moodle Uniface estão definidos de 1 a 10 então você deve colocar aqui a nota máxima como 10 um valor de 1 a 10 de acordo com os critérios seus de avaliação aqui no método de avaliação você vai alterar para a rubrica e na categorização de notas você pode escolher módulos que você criou através do livro de notas ou caso não seja necessário você pode deixar como não categorizado mesmo e aqui você também pode definir uma nota para aprovação e com isso concluímos esta avaliação global do fórum com as configurações necessárias feito isso basta clicar aqui no botão salvar e mostrar lembrando que não é para clicar neste botão de salvar e voltar ao curso senão você vai perder as configurações que você deve criar na próxima tela então você vai clicar aqui no botão salvar e mostrar que é este botão do meio e o Moodle vai trazer para a gente esta tela de criação de rubricas então é aqui que você vai criar as rubricas os critérios pré-definidos de avaliação para o seu fórum então eu vou clicar aqui para definir uma nova avaliação do início ou aqui para exportar um modelo que eu já tenha criado anteriormente no meu caso eu vou criar um novo então eu clico neste botão espero o Moodle carregar um pouquinho e ele vai trazer para mim esta tela de definição de rubricas então eu posso definir aqui um nome então eu vou definir aqui o meu nome de fórum exemplo para a minha rubrica também posso escrever uma descrição para o meu tipo de avaliação e aqui é o que importa que serão os critérios que a gente vai definir pré-definir para avaliar os alunos dentro do fórum então qual é o critério de avaliação? eu vou colocar aqui a entrega das atividades então eu quero avaliar se os alunos entregaram as atividades ou não entregaram então eu escolhi aqui três critérios que eu vou inserir onde o aluno vai tirar zero ponto se ele não realizou as tarefas então eu clico aqui e defino o que vai ser o meu nível 1 então eu clico aqui para editar o próximo nível que vai ser no valor vou colocar aqui três pontos para caso o aluno realizou parcialmente as atividades e aqui eu vou colocar no último a nota 10 para caso o aluno tenha realizado totalmente as atividades isso aqui fica a critério do professor de adicionar mais critérios para adicionar critérios o professor deve clicar neste botão e adicionar critérios sequencialmente aqui para criar novas opções então ele pode criar aqui uma, duas, três diversas opções de critérios por rubrica então aqui a gente também pode excluir neste botão de X e escolher aqui as configurações extras para a minha rubrica então tem aqui algumas configurações por padrão que eu posso escolher de acordo com a usabilidade que eu quero bom, como aqui eu já defini o exemplo necessário para a configuração das rubricas eu vou clicar aqui em salvar rubrica e torná-la disponível bom, feito isso ele vai me trazer para a página inicial do fórum onde você vai avaliar os alunos posteriormente após a entrega das atividades então você vai ter aqui este botão de avaliar usuários para você avaliar um usuário por rubrica basta clicar sobre ele avaliar usuários e aqui a gente vai listar os alunos que meu curso possui no caso eu tenho aqui seis alunos inscritos no curso e aqui já apareceu para mim as rubricas necessárias então eu posso marcar de acordo com a minha necessidade então se o Robson realizou parcialmente as atividades ele vai ganhar três pontos eu marco aqui esta opção de realizou parcialmente posso colocar um comentário caso seja necessário caso eu queira e posso enviar uma notificação para o estudante que a atividade dele foi corrigida então feito isso eu vou clicar aqui em salvar e o Moodle vai salvar para mim a nota do Robson que foi o aluno aqui de exemplo para prosseguir para o próximo aluno basta clicar nessa setinha para frente e ele vai trazer para mim outros alunos todos os alunos da turma que estão inscritos no fórum então aqui eu posso realizar todas as avaliações com os critérios que eu defini por rubrica bom, feito isso você vai clicar aqui em salvar e após avaliar todos os seus alunos você vai clicar aqui em fechar e aí ele vai voltar para a página inicial do seu curso onde você já avaliou todos os seus alunos perfeito? bom, este foi o tutorial de hoje espero que tenham gostado e até a próxima bom, este foi o tutorial de hoje